As mudanças no Banco do Brasil, em todo o país e também aqui em Santa Catarina. Vamos ver. No Brasil, 402 agências serão desativadas e 379 transformadas em postos de atendimento. Isso corresponde ao fechamento de 9.300 vagas. Santa Catarina também será afetada. 37 agências serão fechadas e 45 transformadas de unidades para postos de atendimento. Dos 4.836 funcionários aqui do Estado, 640 estão aptos para se aposentarem. Um plano extraordinário de aposentadoria incentivada será elaborado e as ações serão implementadas ao longo de 2017. Justo esses cortes? Não ficou ainda claro a opinião pública, pelo que vem de Brasília, como será o caso de Santa Catarina, que é excepcional e único. Vale lembrar que o BESC foi incorporado pelo Banco do Brasil, logo no começo do governo Lula da Silva. Vale lembrar também que o BESC sempre foi uma referência para Santa Catarina. Era um símbolo, era uma sigla muito forte no Estado. Tivemos lá na transição do primeiro mandato de Esperidião Amin para o do falecido Pedro Ivo Campos, intervenção por excessos cometidos no banco, é verdade. Depois, no segundo momento, se caminhou para a incorporação. Só que em Santa Catarina, que também é um Estado único, com pequenos municípios, pequenas propriedades, a agência ou mesmo o posto do BESC, depois do Banco do Brasil, era o único posto a servir as respectivas comunidades. Como é que vai ficar isso? Simplesmente essas comunidades não vão ter mais esse posto, vão ter que se deslocar para poder receber o seu dinheiro, o seu proveito. Como é que vai ficar isso, Prat? Não, eles fecham a agência, os postos ficarão. Postos, você vai lá e faz tudo por você mesmo. Reduz, né? Reduz bastante. Sim, com certeza. Agora tem uma coisa. Nos últimos 13 para 14 anos, vírgula, estou sendo claro, muitas agências foram abertas para empregar amigos, companheiros. Então, agora é hora de... Ontem, num encontro em Brasília com o presidente, o Nizam Guanães, um publicitário multilauriado internacionalmente, disse, e ele é insuspeito porque é um cara da iniciativa privada, disse que o presidente, que é um cara popular, tem que tomar, sim, medidas impopulares, de que o Brasil precisa urgentemente, sou pena de não voltar aos trilhos, se é que um dia esteve nos trilhos, medidas impopulares. Grande Nizam, só um cara corajoso e independente como tu podes dizer isso, porque a gentalha aqui fora não quer saber de medidas impopulares, porque perde alguns daqueles benefícios dados pelos da bandeira vermelha, que não tinham compromisso com o Brasil, mas com os seus apaniguados. E complementando o que o Prat falou, Fernando, só para informar, de que a economia, no plano nacional, agora não falando mais de Santa Catarina, será de um bilhão de reais com esses enxugamentos, para ver que efetivamente nos últimos 12, 13 anos, houve um inchaço da máquina, inclusive de organismos fundamentais para o país, como o Banco do Brasil. Eu pergunto e vocês respondem com um sim ou com um não. É muito cacique para pouco índio? Sempre foi. Sem dúvida.